Então o que a gente fala da Amazônia? A região amazônica é tão maravilhosamente densa, florestas densas e rios extensos, tão maravilhosamente complexa no sentido geográfico que traz grandes desafios. Nós estamos no norte, então tudo para a gente chega muito atrasado. Então a maioria dos nossos alunos não tem acesso à internet em casa, eles precisam desse apoio na escola. A internet que eu tenho hoje em dia é muito ruim, é lenta, e às vezes passa até de quatro dias sem. Algumas dessas áreas hoje já têm acesso à internet, porém a grande maioria delas tem essa disponibilidade através de arquitetura de rede de rádio, o que é bem dificultoso devido à nossa região, levando em consideração as vibrações de folhas, espelho d'água, todas essas características da floresta que impactam direto nas ondas de rádio. A Universidade Federal do Amapá tem 32 anos de existência, e até pouco tempo atrás a gente era atendido por satélite, com uma velocidade baixa, qualidade também baixa. Para você ter uma ideia, tem campus fora da sede em que nós não conseguimos nem contratar provedor privado para fornecer a internet no campus. Então a universidade lá tem que funcionar sem internet alguma. Eu tinha que viajar de Oriximinaki uma noite de barco viajando para vir para uma reunião de duas horas e voltar de noite viajando no outro dia. E aí tinha toda essa logística. Durante a pandemia, cara, durante a pandemia o negócio ficou sério mesmo, né? A dependência de internet, né? Porque assim, aí passou a gente depender da internet para a nossa atividade fim, né? Que é o ensino para os nossos alunos, essa mediação, né? O Programa Norte Conectado, ele foi criado para atender um vazio que existe de acesso à internet na região norte, utilizando-se dos rios como um meio de transporte da internet. O Programa Norte Conectado pretende implantar oito infobias na região norte do país, passando por cerca de 59 municípios e atendendo toda a população da região, cerca de 10 milhões de pessoas. A RNP implementou a Infobia 00, que começa em Macapá, passando por Almerim, Monte Alegre, Santarém e termina em Alenquer. O Programa Norte Conectado, ele é uma proposta de desenvolver a infraestrutura de telecomunicações na região amazônica, né? E não necessariamente somente de infobias subfluviais, né? A Infobia 00 é uma das infobias do Programa Amazônia Integrada Sustentável. E essas infobias, ou seja, o Programa Amazônia Integrada Sustentável, está dentro do Programa Norte Conectado. Uma coisa muito interessante do Projeto Norte Conectado é que ele usa uma tecnologia semelhante ao de cabo de fibra ótica submarino, só que lançada no leito dos rios. E, para isso, não tem nenhuma degradação ambiental, né? A fibra ótica não é energizada, ela não tem nada, ela só passa ali uma luz. E essa fibra, ela é colocada no leito dos rios da Bacia Amazônia, não afetando o ribeirinho, não afetando a piscicultura, ou seja, impacto zero ao meio ambiente. Hoje, a embarcação, nós estamos trabalhando com uma embarcação de 78 metros de comprimento com 24 de boca, é como linguajar técnico, que seria a largura. Por que esse tamanho? Porque nós precisarmos acomodar tanto a parte de acomodação e, digamos, o suporte para todas as pessoas que vão estar trabalhando, quanto também a acomodação do material propriamente dito de trabalho, né? Então, nós dividimos a balsa em duas etapas. Do meio para a proa, para a vante, ficaríamos a parte de acomodação, de suporte para a tripulação e para os embarcados. O que consiste em quê? Refeitório, cozinha, dormitório, uma área de lezer, dispensa, algum xerifado. E da parte de traseira, do meio para a ré, para a pulpa, ficaríamos essa parte de trabalho, ficaríamos todos os equipamentos que fossem necessários para a realização do serviço. Que é a sala de operação, laboratório de emenda, caso ocorra algum rompimento do cabo, né? O equipamento de mergulho, porque também são várias atividades envolvidas, né? Então, nós temos também mergulho, a sala de coordenação, os grupos geradores, né? Que para a gente fazer a operação precisa de energia e o sexto de acomodações. O trabalho consiste em várias modalidades, né? É um trabalho bem complexo, é um trabalho ininterrupto depois que inicia. A parte de tripulação, né? Que estão nos 12 empurradores, que são os comandantes, os marinheiros, os marinheiros de máquina, o pessoal de convés, que eles vão trabalhar na parte de condução, vamos dizer assim, da embarcação, né? Da plataforma de lançamento. Nós estamos trabalhando hoje com dois empurradores, eles ficam atracados lateralmente, né? Para manobrabilidade. E nesses dois empurradores nós temos hoje um total de 12, 12 tripulantes, né? Então, nós temos eles, nós temos o pessoal de convés, né? Que vai dar o auxílio na limpeza, o auxílio dentro do cesto, né? Que nós precisamos... o cesto também fica todo tempo guarnecido. E também a operação em si, né? Eles têm um radiocomunicador, que ele vai estar sempre em contato com a sala de operação, caso aconteça alguma coisa com a fibra. Temos a parte de... a cozinha, que é uma parte muito importante, né? Que é alimentar. Hoje nós temos embarcado 62 pessoas, né? Tendo 48 dentro da balsa, da plataforma de lançamento, no dormitório. E o 12, 14, na verdade, nas embarcações. Então, as meninas da cozinha trabalham bastante, bastante mesmo. E elas fazem um trabalho fantástico. Depois vem a parte da operação em si, do controle da LCE. A LCE nada mais é do que a máquina que lança o cabo. É ela que vai ditar o cabo, a velocidade do cabo. Então, aqui a gente tem um software no qual a gente tem a carga que o cabo está sendo tensionado, a velocidade e quanto de cabo ele é lançado. Então, assim, eu trabalho em conjunto com os empurradores, que eles vão me falar se está muito fundo, se a gente está muito veloz. Então, controlo aqui no rádio todo o tempo com eles a velocidade da embarcação. Pois o recomendado é você não passar de três e meio nós. Então, assim, aqui do meu lado eu tenho o pessoal do SURVEI, que dizem a profundidade e a velocidade que a gente está navegando e o tempo que falta para chegar. Então, a gente trabalha em conjunto para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Por que precisa de um operador aqui vinte e quatro horas? Porque se a embarcação andar mais rápida que a LCE, que é Linear Cabin Diner, o que acontece? O cabo tensiona. Pode até chegar a um rompimento. Então, aqui a pessoa tem que ficar vinte e quatro horas para poder ver todo esse movimento do lançamento e você ficar controlando a velocidade. Em teoria é. Você ficar controlando a velocidade do cabo que está sendo lançado juntamente com os empurradores. Então, eles têm que trabalhar de forma contínua. Eu não posso ser mais rápido porque senão eu vou lançar mais cabo e o cabo vai ficar frouxo lá embaixo, ele vai ficar com muitas dobras. E a embarcação não pode ir mais rápida do que eu, porque o cabo tem que ser deitado no leito do rio. Ele não pode simplesmente ser jogado, ele tem que ser deitado de forma que possa acomodar no fundo para que não fique muita sobra ou então ele fique muito esticado. Eu sou o gerente de projetos, a gente cuida da parte de cronograma, da parte de instalação como um todo. responsável pela toda a parte ótica, desde o projeto terrestre, uma parte subfluvial e o monitoramento dessa fibra. As conexões, as fusões e uma emenda caso aconteça algum sinistro, a fibra rompa. Eu sou responsável por fazer essa emenda. Então assim, a qualidade da fusão, das conexões tem que ser de excelente qualidade. Para garantir uma boa velocidade, um tráfego e um bom funcionamento do enlace. O processo de emenda deste cabo subfluvial é diferente do cabo terrestre. É um processo mecânico e que envolve várias etapas. Em média dura de seis a oito horas uma emenda. A gente tem que decapar o cabo, as malhas de aço e protegendo, encapsulando de etapa por etapa. É um processo mecânico e no final a gente faz uma emenda nos fios propriamente dirigidos. Os maiores desafios são manter a qualidade ótica, certo? Durante todo o percurso e evitar que um acidente aconteça, que a fibra rompa ou que atenue. Esse é o maior desafio. O geólogo e o geofísico trabalham muito com equipamentos que fazem a medição da espessura de água, da lâmina d'água e o mapeamento do fundo do rio. Através da análise das cartas náuticas existentes ou dão do rio. Através de imagens de satélites para verificar obstáculos que possam vir a ser problemáticos para operações de lançamento de cabo ou dutos ou qualquer outro tipo de trabalho. A nossa principal atividade é escolher a rota, gerenciar a operação e acompanhar o lançamento da balsa, orientando a melhor rota e orientando o pessoal da navegação. Então você tem, basicamente, três fases. A fase inicial do projeto, a fase de execução do projeto e a fase final do projeto, que é analisar os dados que foram obtidos. No caso desse projeto, ele tem uma existência de aproximadamente 25 anos. Porque se você colocar ele em ambientes onde sejam rochosos, o próprio roçar do cabo num fundo rochoso pode partir ele. Se você colocar numa região muito profunda, onde é acúmulo de galhos, acúmulo de... Porque esse rio ele é muito... ele transporta muito material, né? Então ele pode vir a... um tronco de árvore submerso pode vir a partir o cabo. E para você recuperar ele acima de 20 metros de profundidade é muito difícil, muito difícil mesmo. Porque o mergulhador está tendo dificuldade para ir até 20, você imagina 40, 50 metros. Para você encontrar material metálico enterrado, você usa um magnetômetro. É o melhor equipamento que tem. Só que esse cabo é muito pequeno, você não consegue detectar com o magnetômetro. Se ele não estiver bem definido aonde ele foi assentado, fica quase impossível achar. A maior dificuldade dessa visita é você encontrar ele depois. Por isso que a gente está fazendo, tendo o cuidado de ter duas... uma redundância de posicionamento de onde ele está ficando. Aí chegamos em Almeirim. Almeirim. A balsa parou aqui. Lançou o cabo, puxaram o cabo para a terra. Esses pontos aqui são pontos que eles estão tirando com o GPS. Bota a boia no cabo. Já tem uma localização aproximada de onde o cabo está. E vai até a caixa de ancoragem. O cabo vem sendo lançado pela balsa, no Rio Amazonas. Aí ela se aproxima o mais possível do local onde o cabo vai ficar. O cabo é lançado. A balsa daí já é tração manual. O pessoal vai puxando, vai mergulhador, colocando uma proteção nos cabos. Eu sou um mergulhador. Eu faço a parte da inspeção, colocação de proteção do cabo, readequação do cabo no solo, dragagens, buscas e vistorias. Ele dá sinal aqui na corda aqui. É dois, um é para parar. Se ele der só um puxão, para. Aí se ele der dois, é para riar o carro. A inspeção de... para olhar o solo, olhar o ambiente. Desci e vim pelo solo. E a lanchinha em cima vim puxando por baixo. Aí eu fui verificando todo o solo, onde o cabo ia passar, para ver se não tinha árvore, se não tinha nenhuma estrutura, se não tinha... como é o solo, se é arenoso, se é lama, se é pedra. O que é que eles vão enfrentar pela frente. Porque as pessoas até passam com o sonar, olhando, mas não tem noção do que tem lá embaixo. Então o mergulhador vai fazer a suspensão mesmo no tato, dá para a pessoa saber o que é. A minha parte principal, no momento, é pegar o cabo na máquina e levar até um duto, adequar esse cabo no solo, para deixar ele sem nenhuma falha, deixar ele totalmente retinho, até chegar no ponto. E colocação também das proteções. Essas proteções que vão proteger o cabo de navegações, de ancoragens, como aqui corre muito, desce muito do lixo, madeira, dejetos, pedras, tudo desce e fica pegando o cabo. Então, para proteger o cabo, nós colocamos proteções, que é chamada Spit Pipers. Ele é desmontado pela metade. Colocamos o cabo dentro do Spit Piper, e montamos dessa forma aqui, no fundado. Quando colocamos aqui, já vem o tapestimento desse aqui, e ela vem encaixando aqui, como telha de casa. Você vai montando uma por uma, e parafusando. Esse é o Spit Piper grande. Aqui o cabo fica acomodado, ele pode andar lá dentro, tem um espaço para ele se mexer, se quiser puxar. Esse aqui nós usamos mais para lugares que tem pedra. Porque ele é pequeno, aí quando você folga um pouquinho a porquinha, você consegue dobrar um pouquinho. Aí você consegue ir desviando devagarzinho das pedras, e deixar ele adequado ao solo. A montagem do Spit Piper é muito complicada, porque você vai trabalhar no escuro e com corredeira, e levando em todo momento. Então, tem certo momento que você tem que segurar firme mesmo, e montar, fazer força e dizer que eu quero terminar o serviço. Tenho que terminar o serviço. As condições não são muito boas aqui no Amazonas, onde as profundidades são um pouco maiores, elevadas. Corre muito, não tem visibilidade nenhuma, nem com lanterna, nem com nada. É tudo a base do tato. E é praticamente na força bruta que você tem que descer, até chegar no cabo lá embaixo, que vai estar no solo. Chegando no solo, alivia um pouquinho mais a correnteza, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais. Mas esse percurso, até chegar no solo, é um pouco complicado. Nem todos conseguem ir, poucos estão conseguindo ir hoje. Vários mergulhadores já vieram de fora tentar, mas alguns conseguem ainda ficar aqui conosco, mas outros vão embora. Mas tem que ficar alguém aqui para concluir o serviço. E a gente ficou. E esse cabo sai para a terra, e vai até um espaço chamado caixa de ancoragem. Então a fibra chega até essa caixa de ancoragem. Ela é amarrada ali, e ali tem uma caixa de emenda, uma caixa de fusão, em que a fibra, ela é feita uma fusão com outro tipo de fibra, só que é uma fibra mais leve, que é a que vai aérea, da caixa de ancoragem até o container, que a gente chama de data center modular. Aqui, como vocês podem ver, a gente já está dentro do container, o micro data center, que tem todo o sistema de automação e integração remota. A gente pega o produto na fábrica, entendeu? Uma espécie de plug play mesmo, entendeu? Chegou no local, colocou o caminhão, o caminhão que encostou, pegou o micro data center, colocou no local. Ele é um container, como eu disse, robusto. Ele fica em cima de duas pernas, com segurança remota, com controle biométrico, entendeu? Com controle de alarmes, contra pane, com controle de alargamento. É nesse container que está todo o equipamento de telecomunicações. E é dali que é feita a distribuição na cidade. Então, por exemplo, dentro da Infovia 00, toda essa infraestrutura vai ser disponibilizada também para escolas, para ensino básico, unidades de saúde. Aproximando a infraestrutura, uma infraestrutura de qualidade da população como um todo. E principalmente da educação, que é o foco da RNP. A RNP existe para impulsionar a ciência e a educação no Brasil para todos. Então, a proposta da RNP é fazer com que todos possam se sentir parte dessa comunidade global, que gera conhecimento. A RNP é uma organização social vinculada, então, ao MCTI e que presta serviços principalmente de conectividade para as instituições públicas federais de educação e pesquisa. Hoje, todo o aluno que está dentro do Instituto Federal ou numa universidade federal, ele utiliza a infraestrutura da RNP. Qualquer tipo de ação que use redes, ele acaba usando a infraestrutura da RNP. Então, ela está no dia a dia. Então, hoje, praticamente, em 1.600 pontos do território, alunos, professores, pesquisadores usam as aplicações do sistema RNP. A Infovia 00 é o projeto que prova o conceito. Então, a relação da RNP com a Infovia 00 foi de mostrar que é um modelo possível de investimento público com parceria públicos e privadas na Amazônia. Então, esse grande desafio que foi construir um modelo técnico e um modelo econômico para se criar a Infovia subfavial foi o conceito provado, vamos dizer assim, da implantação da Infovia 00. Mas, talvez, o mais importante agora nesse piloto foi modelar o compartilhamento dessa infraestrutura com o setor privado. Eu faço parte do Operador Neutro. O Operador Neutro é um consórcio de empresas que vai cuidar da Infovia 00 após a entrega do projeto pela RNP. Vai ser responsável por manter toda a infraestrutura funcionando. E manter é um desafio, né? E, principalmente, na região Amazônica, né? Acho que tem, sim, o desafio de melhorar as técnicas de, principalmente, de reparo, de manutenção, né? Em caso de ruptura de um cabo óptico, né? O desafio, acho, do Operador Neutro é desenvolver e conhecer essas boas práticas para ofertar o melhor serviço de operação e manutenção a um custo mais baixo. Porque, quando a gente fala na região Amazônica, a gente tem que considerar as dificuldades logísticas, né? Que existem para se mover de um ponto a outro, né? E isso gera custos. Mas esse modelo atual do consórcio aberto, do Operador Neutro, que é formado por empresas, operadoras e provedores, que fazem uso da infraestrutura, da Infovia e, ao mesmo tempo, operam e mantêm essa infraestrutura sem custo para o Estado, né? Eles recebem a infraestrutura e, em contrapartida, operam e mantêm. Esse cabo, ele possui algumas camadas de proteção, desde uma camada de nylon, algumas camadas de aço, na verdade, duas camadas de aço, até chegar nas fibras, né? A fibra é um fiozinho de cabelo. São 48 fiozinhos de cabelo dentro de um cabo desse. Pra você ter ideia, cada metro desse cabo, ele pesa em torno de 1,2 quilos. E nós lançamos mais de 700 quilômetros. Ao ser lançado no rio, ele já afunda diretamente ao leito e o próprio peso dele acaba fazendo ele ficar soterrado. Numa única fibra, a grossura de um fio de cabelo, 50 terabytes por segundo. Isso é todo o tráfego da internet em um dia. Nossa! Então, é uma capacidade, assim, praticamente ilimitada. Isso vai transformar a forma como as escolas estão fazendo o uso pedagógico da tecnologia na educação, nos campos das universidades. Nesse momento, nós estamos recebendo container da Infovia 00 e agora, com essa nova fibra ótica, a comunidade acadêmica vai ter mais oportunidade de estar conectada com qualidade a toda a rede acadêmica. Também teremos a oportunidade de levar internet de qualidade a outros parceiros que vão somar no projeto durante os próximos anos. Para isso, a gente precisa gerar essas infraestruturas para a educação, para a pesquisa, para a saúde, para que os brasileiros possam usufruí-la de uma forma equalitária. Estou planejando terminar o ensino médio e começar uma faculdade. É faculdade que já planejei e não tem aqui. Mas, se houver uma internet de qualidade que possa ajudar, pode fazer uma faculdade que existe em Polo e em outras cidades. Com a venda do projeto, vai beneficiar bastante tanto o nosso trabalho administrativo na secretaria quanto o processo de ensino-aprendizagem através da pesquisa para, literalmente, conectar o nosso Monte Alegre, no interior do Pará, com o mundo. Com essa qualidade, com essa melhoria, fazer com que as pessoas aqui em Santarém, tão distantes na Amazônia, mas se sintam conectadas com o mundo. Eu vejo que uma internet rápida colabora para a universidade, tanto para ensino quanto para pesquisa e extensão. Temos cidades onde nós temos Polo, que ficam a 12 horas de viagem. Hoje os processos estão digitais, então a gente precisa da internet para fazer com que o sistema e a universidade funcionem. Como eu também sou estagiária no laboratório, sou bolsista, a gente também usa para fazer nossas pesquisas. A gente precisa de uma internet boa, porque nem tudo tem nos livros. E na parte da extensão, a gente ganha, quando a gente tem uma internet com velocidade, a gente ganha capacidade para, por exemplo, oferecer cursos livres. E eu acho que esse é um tipo de projeto que fica um legado. Pelos próximos 25 anos, toda essa região vai ser impactada por essa infraestrutura. Então, esse é um legado que a RNP está deixando. E isso é maravilhoso, eu acho que assim, de arrepiar e saber que isso vai acontecer, que a gente busca por tanto tempo e agora a gente imagina que vai acontecer, né? Se imaginar que uma criança lá no Almeirinho, sei lá, né? Desculpa, isso é fantástico. Morar aqui é bom. E eu penso que essa chegada agora vai nos dar o que estava nos faltando para aproveitar melhor esse nosso paraíso. Quando você chega numa cidade, a sensação é muito boa, porque sabe que você está levando conhecimento, levando educação, levando segurança para as pessoas que são isoladas. Eu sou de uma cidade do interior e eu sei o que eu estou falando. As pessoas não têm comunicação, não têm acesso à informação. E quando você chega, o sentimento é que você está trazendo isso para elas. O meu sonho, como gerente de projeto, é poder chegar na minha cidade. Entregar para os meus pais uma internet de qualidade para a gente poder conversar. Esse é o meu sonho.